Como cidadão, recuso ver qualquer programação da Rede Globo e de Jardias, de Vasconcelos. Tudo que é da Rede Globo, recuso ver, recuso o jornalismo da Rede Globo, da Globo News. Nem pensar, nem os filmes que passam pela Rede Globo, não consigo ver. A única coisa que não consigo recusar da Rede Globo, quando são transmitidos os Jogos do Palmeiras. Todavia, se passarem os Jogos em outras televisões, recuso ver pela Globo. Uma parte significativa da sociedade não gosta da Rede Globo, devido ao comportamento político da Rede Globo, nem mesmo a TV Esporte Globo consigo ver. Entretanto, o meu comportamento de recusa a Globo, não é isolado. Se a Globo anunciar um produto, eu não compro o produto anunciado. O problema, que a Globo não consegue ser neutra politicamente. Desse modo, todo cidadão consciente, do ponto de vista da política, recusa a Rede Globo. Desse modo, eu procuro ler a Folha, o único jornal do Brasil que sinto um pouco de confiabilidade. Com o tempo, o comportamento jornalístico da Globo prejudicará muito a gente. A Rede Globo só tem um caminho para voltar a ter credibilidade ao público esclarecido. Recuperar o jornalismo neutro. E de Jardias, de Vasconcelos. E de Jardias... E de Jardias... O Reposição... E de Jardias... E de Jardias... O Reposição... Obrigado.